A CIDADE NO BRASIL 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 OSHANA Abertura a combines é lije, deixa elas no rasgar carenãoete, deve ser no mês e que dá pra gente Vem check as vodas, seu sorvete Vai com o bobo tatar veste o bobo tatar Vai com o bobo tatar Veste o bobo Vai com o bobo tatar Veste o bobo tatar veste o bobo tatar Vai com o bobo garantá vai com o bobo Veste o bobo Só me lembrou ta madrugada Vai com o bobo, tenta, mexe o bobo, tenta Vai com o bobo, tenta, mexe o bobo Vai com a razão Fazer a rosita, cheira linda Vai dar a rosita Amor e a cigarade, viu? É o último beijo que tá segurante De quem tá pra gente, a aliança liente Vem com as mãos que já É o último beijo que mexe com a vez De quem tá pra gente, a aliança liente Vem com as mãos que já Vai com o bobo, tenta, mexe o bobo, tenta Vai com o bobo, tenta, seu Francisco Vai com o bobo, tenta, mexe o bobo, tenta Vai com o bobo, tenta Foi Larissa, Larissa, cheira linda Vai com o bobo, tenta, mexe o bobo, tenta Mexe o bobo, tenta, mexe o bobo Seu Francisco sabe de problema Se sabe de problema Filho, ele parou que marca a presença Olha na palmeira, vamos lá É, garoto É, garoto Vem com as mãos que mexe 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 com as